Bom, antes de mais, deixe-me falar o que é que eu vim aqui fazer, não é? E o que eu venho aqui fazer é, naturalmente, mostrar-me preocupado e, acima de tudo, solidário com os agricultores desta região, neste caso eu vim ao Fundão, mas não é apenas o Conselho do Fundão, que, como podemos constatar, perderam praticamente a produção toda deste ano, não só da cereja, como outros produtos que aqui também são cultivados. Eu sei que o Governo e a Ministra da Agricultura já tiveram uma reunião, enfim, já olharam para a situação, mas queria também aproveitar para fazer um apelo para olharem mesmo com um sentido de solidariedade que estas pessoas merecem, ponto um, e ponto dois, que merece a agricultura e que merece o ambiente, na exata medida em que todos estes cultivos são também fundamentais para aquilo que são os objetivos ambientais, não digo do país, mas digo praticamente do globo, e aí nessa, do globo, da terra, e para isso todos nós temos de dar o nosso contributo. Portanto, eu espero que o Governo dê os apoios financeiros necessários para que estas pessoas tenham meios e alento para poderem continuar. Os agricultores estão a pedir com urgência, porque a situação é muito grave. A verdade é que a Senhora Ministra falou em estudar linhas de crédito, mas até agora ainda não chegou nada. Há alguma coisa que o PSD possa fazer? Bom, aquilo que o PSD pode fazer é o que eu estou a fazer, é um projeto de resolução que meteu na Assembleia da República, poucos dias depois de termos tido aqui em tempéria, mas um projeto de resolução, como sabem, é uma recomendação ao Governo. Portanto, aquilo que um partido de oposição pode fazer é justamente isso, é fazer pressão política junto ao Governo. O Governo não poderá fazer o impossível, mas pode fazer o possível. Portanto, aquilo que nós solicitamos é que o Governo faça o possível. Obviamente que quando mete aspectos de ordem financeira, não tem só a ver com o Ministério da Agricultura, tem também a ver com o Ministério das Finanças, que por sua vez não está numa altura muito pacífica, está de transição, mas passado isto, esperemos que o Ministério das Finanças, o Ministério da Agricultura, portanto o Governo como um todo, dê respostas adequadas à situação. E agora em relação à saída do Ministro Centeno? Relativamente à saída do Ministro Mário Centeno, digamos que só me falta a mim quase que acertar no tot ao loto, na exata medida em que quando o Governo tomou posse, o novo Governo tomou posse, e o Ministro Mário Centeno, que no anterior Governo e na própria campanha eleitoral foi colocado pelo PS como o Cristiano Ronaldo das Finanças, portanto alguém que era a estrela das finanças públicas e a estrela do Governo, e é, na altura em que o Governo toma posse, despromovido, claramente despromovido. E portanto isso demonstrou algo que não foi entendível. Não sei porque é que o Ministro das Finanças, o ex-Ministro, o atual Ministro das Finanças, aceitou essa despromoção, menos sei porque é que o Primeiro-Ministro o despromoveu. Se o Primeiro-Ministro o despromoveu porque entendeu que havia ali rigor a mais em matéria de gestão das finanças públicas, e o PS na sua tradição mais histórica gosta de ser um pouco mais laxista nas finanças públicas, se foi essa a razão, então a razão foi má. E então poderíamos vir a ter um Partido Socialista a governar, nos moldes mais tradicionais, que não é nos moldes em que o professor Mário Centeno governou até à data. Por sua vez, quando se deu este último episódio do Novo Banco, eu também tive oportunidade de dizer, isto há um mês ou há menos de um mês, que o Ministro das Finanças, face à situação, não tinha condições para continuar no Governo. O que era de evitar era que, um ou dois dias depois disso, o Primeiro-Ministro e o então Ministro das Finanças tivessem montado uma encenação dizendo que estava tudo bem. Eu que já ando na política há uns anos percebi que não estava tudo bem, não sei se as pessoas, se os portugueses, de modo geral, se deixaram enganar achando que estava tudo bem, era notório que não estava e a coisa acabou desta forma. E acaba desta forma relativamente em glória, porque, repare, o Orçamento Suplementar foi aprovado há bocadinho no Conselho de Ministros, ainda não está sequer divulgado, mas houve a preocupação de divulgar primeiro a demissão do Ministro e só depois o próprio Orçamento Suplementar. E o Ministro já nem sequer vai ao Parlamento para a semana defender esse mesmo Orçamento Suplementar. Imagine que o Orçamento Suplementar não passa, tem de voltar ao Governo e tem de ser reformulado. Já não é este Ministro que o fez, que o vai reformular. Portanto, isto não faz sentido, não é? É uma pressa que demonstra que algo de bastante mal está ali, entre o Ministro, pelo menos, entre o Ministro barra Ministério das Finanças e o Primeiro-Ministro. O timing não foi o correto, na sua opinião, neste momento? O timing para a demissão? Eu, para mim, o timing não é o correto porque o Governo tomou posse há menos de um ano e, portanto, não faz sentido que um Ministro das Finanças, que é um elemento, qualquer Ministro, mas aquele, particularmente, é um elemento fundamental no Governo, quando entra, já entra mal, de tal maneira que se percebe que vai sair. E sai, ainda nem um ano completou. Então, para que é que ficou lá? Bom, se calhar vão me dizer, bom, ele estava à frente do Eurogrupo, foi preciso fazer este sacrifício até terminar a questão do Eurogrupo. Mas então também para que é que era preciso há, quanto tempo, há 15 dias ou 3 semanas, estar a dizer, está tudo bem, houve um déficit de comunicação, uma coisa, já não sei qual foi exatamente o termo que foi utilizado. Bom, é isto, como digo, eu só não acerto era um tot ao loto, que dava-me jeito também de poder acertar um tot ao loto. Em todo caso, a substituição está feita e quais é que são agora as suas expectativas em relação àquilo que é o que poderá ser o novo Ministro? Aquilo que são as minhas expectativas. Naturalmente que nós vamos viver uma situação difícil, o que também é questionável. O Ministro Mário Centeno está há 4 anos, 5 praticamente, no Governo e depois sai no momento em que o país vai passar uma situação particularmente difícil. Mas vamos ver, lá porque há uma pessoa que teve uma dada linha de rumo, não quer dizer que o seu sucessor não mantenha a mesma linha de rumo. Portanto, aquilo que eu espero é que o sucessor do Ministro Mário Centeno, será o Secretário de Estado João Leão, vai passar a ser para a semana, na próxima semana o Ministro João Leão, que mantenha a mesma linha de rigor financeiro que o Ministério das Finanças até à data, às vezes de uma forma mais feliz, outras vezes de uma forma menos feliz, mas que foi mantendo. Pelo menos nós conseguimos atingir o equilíbrio orçamental antes da pandemia, o que foi algo que eu sempre defendi, como sabem, portanto, não vou dizer que está mal só porque o PS o fez. Estava bem. Esperemos que isso não seja abandonado e que tenhamos agora uma governação, até porque agora vêm muitos milhões de euros para a economia portuguesa, que não sejam geridos com parcimónio e com muito, muito rigor, porque isso é absolutamente vital para o futuro do país. E agora está a haver Mário Centeno no Banco de Portugal? Bom, já tive oportunidade de dizer que entendo que deveria haver um período, não vou dizer que o doutor Mário Centeno ou o professor Mário Centeno não tenha capacidade e que não seja legítima a vontade de poder ser governador do Banco de Portugal, com certeza. Agora, o que me parece desaconselhável é que alguém sai do governo diretamente para o Banco de Portugal. Isso é que eu acho que seria de evitar, diretamente para o Banco de Portugal, governador, porque ele até é quadro do Banco de Portugal, mas para essa função eu acho que seria aconselhável que houvesse um período de... O que o doutor está de acordo com isso? Estou de acordo com isso, acho que era... Enfim, cada um tem a sua opinião, eu penso que seria mais aconselhável. O PAN apresenta hoje um projeto de resolução que indica 5 anos para esse período de nojo. O PSD, esse projeto, passou há bocadinho na Assembleia da República, com votos favoráveis também do PSD, mas passou na generalidade. Vai agora baixar a especialidade e só depois é que sobe para a votação final global. E isso posso desde já dizer que os 5 anos que lá estão previstos é um exagero. Para mim isso também é um exagero. E, portanto, nós poderemos ir a viabilizar uma legislação desse género, que aconselhe esse período de nojo que eu estou a dizer, mas num período de tempo muito mais escasso e muito mais baixo também. A pessoa não pode ficar uma vida à espera, porque em tempos teve um determinado cargo. Eu admito que quando pensam em 5 anos é para deixar passar os 4 de uma legislatura e ser já um novo governo. Mas eu também acho que isso também não é necessário, porque senão a dada altura apertamos tanto, 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 que qualquer dia quer alguém para ir para o governo, não para vir para apertar ninguém, porque as coisas também têm de ter o seu equilíbrio. Portanto, quando eu digo isto, por um lado, eu penso que dois anos para governador e, imagino, um ano para a administração do Banco de Portugal, é sensato, é equilibrado, é um ponto de equilíbrio, não é? Doutor, está disponível para todos? Está a visitar aqui um dos tempos que tem estado nas luzes da ribalta, digamos assim, não pelos melhores motivos. E o senhor também já foi Presidente de Câmara. Como é que o senhor tem encarado toda a situação que envolve a atual governação da Câmara Municipal de Castelo? Eu não me vou meter no caso específico, nem me vou substituir à última sentença de tribunal que possa vir a haver, que ainda não foi a última, ainda há mais uma pelos vistos. Agora, o que eu entendo é que, efetivamente, o Partido Social Democrata, nas próximas eleições, deve ter uma solução que ofereça aos habitantes da capital distrito, que é Castelo Branco, uma solução que possa ter um desempenho mais tranquilo e melhor do que aquele que foi o desempenho do Partido Socialista, ou que está a ser o desempenho do Partido Socialista neste mandato que se iniciou em outubro de 17. O senhor já foi Presidente de Câmara. Se estivesse no lugar do atual Presidente de Câmara, teria já abandonado funções? Com duas, três condenações judiciais? Eu não quero... Enfim, fico numa situação... Não é muito confortável responder, mas... Cada um faz como quer. Eu conheço-me há muitos anos e sei que para mim não seria sustentável uma situação dessas, mas isso... Até trânsito em julgado, cada um faz como entende, não é? Muito obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto